Hoje o Notícia Suprem dá início a uma nova editoria chamada Cidadania Ecológica e você é o nosso convidado para acompanhar matérias novas que trarão como tema o direito dos animais, o vegetarianismo, o respeito ao meio ambiente e muito mais. A ideia é promover uma reflexão sobre todos esses assuntos. E na nossa primeira reportagem vamos falar sobre o projeto Pangaré, resultado de uma parceria entre o GDF e a ONG ProAnima. O objetivo é dar assistência e cuidado aos cavalos que são encontrados na rua. E logo após você confere o comentário do ambientalista Anderson Valle, que passa a contribuir com o nosso jornal. Confira. Os fiscais do GDF e a ONG ProAnima estão de olho naqueles que usam maltratar cavalos, submetendo os bichos a jornadas exaustivas de trabalho, esforço além da capacidade do animal, sede, alimentação inadequada e causar ferimentos de maneira proposital. A entidade atua na defesa dos animais há uma década. No pós-apreensão a gente tenta encaminhar esses animais para lares, onde pessoas possam oferecer uma vida digna, uma aposentadoria para esses animais. Porque grande parte desses animais não podem nem mais ser montados. Eles adquirem lesões sérias, advinda dessa atividade. Porque a gente acredita que veículo de tração animal em áreas urbanas é por si só já uma causa de maus tratos. Porque os animais não foram feitos para andar em asfalto quente. Só isso já caracteriza maus tratos. Fora todo o descuido que a população que usa esse veículo de tração animal não proveia a esses animais. Não proveia água, não proveia alimentação. Então, muitos desses animais se alimentam do resto dos lixos que são catados na atividade de reciclagem dessas pessoas. Nos últimos anos, a Proânima firmou parceria com o GDF em prol do bem-estar dos cavalos. Com base em informações oficiais, a cada dia morre um animal desses nas ruas do DF. Eles estão mais concentrados nos terrenos e chácaras na periferia das cidades. Este ano, a Proânima, junto com a Frente Parlamentar de Defesa dos Animais da Câmara Legislativa, irá apresentar um projeto de lei com proibição total de veículos de tração animal em todo o DF. Mas mesmo antes da proposta virar lei, a entidade busca parcerias para a construção de um santuário de cavalos para abrigar animais apreendidos até aparecer quem queira adotá-los. Então, na verdade, falta uma articulação dos órgãos públicos competentes para a resolução dessa questão. Esta é a área destinada pelo GDF para receber os animais apreendidos. Antes de chegarem aqui, eles passam por uma bateria de exames realizados no Hospital Escola Veterinário da UNB. Muitos deles são resgatados pelos próprios donos, outros são destinados a doações. São dezenas de animais, uns em melhores condições, outros nem tanto. Por estarem apreendidos, os proprietários são multados e pagam diárias. Tem uma multa de R$ 121,01 e mais R$ 15,00 de estadia. São animais soltos em via pública. Muitos deles são animais abandonados, que vêm machucados. Ao chegar aqui, a gente já manda para o Hospital de Grandes Animais da UNB, da Grande do Torto, para ser medicado e tratado. E aguardando a presença do dono aqui. Eles são feitos a coleta de sangue, chipados, e a gente aguarda o dono vir aqui para poder resgatá-lo. Na hora de adotá-los, é preciso atender uma série de exigências. A Aldenice adotou dois cavalos. A pessoa precisa querer o animal e saber que ele é um animal, que ele não vai mais trabalhar, não vai poder ser montado, não vai poder puxar carroça. Simplesmente você vai ter um animal, você vai ter a despesa com ele, mas é como se você desse uma aposentadoria para o animal. Um deles não teve um desempenho tão bom. Como parte do compromisso firmado com os doadores, ela chamou um veterinário para garantir a boa saúde e o bem-estar do cavalo. Normalmente, eles são muito traumatizados, fisicamente e talvez até psicologicamente. Porque eles são maltratados, recebem muitos traumas, fraturas, são mal alimentados. E muitas parasitoses internas e externas. Então, esse é o tipo de doenças mais comuns. Como nós vemos na matéria, mudar efetivamente o destino de alguém, dando uma condição melhor de vida, é extremamente gratificante. Se, por um lado, se envolver com essas tarefas é algo capaz de contentar a nossa essência, por outro, a cada dia, o ônus de todos é assumido por poucos. E essa realidade só se inverterá quando também tivermos a legislação a favor de quem quer proteger os animais. Esse comentário pode parecer equivocado. Mas se buscarmos, em cada história de sofrimento dos animais resgatados, a correlata responsabilização, veremos que o sistema é inoperante e que apresenta falhas em muitas engrenagens que o compõem. Por exemplo, o Distrito Federal, na vanguarda de vários outros estados, possui uma legislação que tipifica os maus-tratos aos animais. Porém, essa mesma legislação cita que o animal somente poderá ser retirado daquele que lhe fez mal na reincidência. Ou seja, essa passa a ser uma luta tão extensa que o próprio sistema que criou a lei não é capaz de posteriormente recepcioná-la. Os animais continuam na posse de quem os maus-trata e nós continuamos na expectativa de podermos ouvir mais histórias felizes como essa. e nós continuamos na posse de quem os maus-trata